Prepara o olho que lá vem o choro, prepara o rosto que lá vem bebida O travesseiro que lá vem a insônia, para os piores dias da sua vida Não vai ter coro pra te consolar, é só você e o seu coração Não adianta nem esperar, já sabei cê não escapa não Quem me colocou pra beber, agora tá bebendo Quem me fez sofrer, agora tá sofrendo Quem me colocou pra beber, agora tá bebendo Quem me fez sofrer, agora tá sofrendo Os cadáveres dos varões, menino, aumenta o sono, parei não, vem com o vaso, vai Aqui tem sentimento, bebê, te odia, coração Prepara o olho que lá vem o choro, prepara o rosto que lá vem bebida O travesseiro que lá vem a insônia, para os piores dias da sua vida Não vai ter coro pra te consolar, é só você e o seu coração Não adianta nem esperar, que dessa vez cê não escapa não Quem me colocou pra beber, agora tá bebendo Quem me fez sofrer, agora tá sofrendo Quem me colocou pra beber, agora tá bebendo Quem me fez sofrer, agora tá sofrendo Eu só vivia na boate, curti no som do batidão E os frebais tomando uísque, e as minagens com limão Faz um dia fui convidado, pra uma testa no interior Com o paredão no meio do nada, com a batida que grudou A poeira subiu e a galera endoidou Iô, 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 avisa o Brasil que o pinceiro estourou Iô, 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 respeita minha pegada que vem do interior Iô, 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 avisa o Brasil que o pinceiro estourou Iô, 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 respeita essa pegada que vem do interior Eu só vivia na boate, curti no som do batidão E os frebais tomando uísque, e as minagens com limão Faz um dia fui convidado, pra uma testa no interior Com o paredão no meio do nada, com a batida que grudou A poeira subiu e a galera endoidou Iô, 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 avisa o Brasil que o pinceiro estourou Iô, 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 respeita minha pegada que vem do interior Iô, 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 avisa o Brasil que o pinceiro estourou Iô, 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 respeita essa pegada que vem do interior Iô, 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 iô Mas o seu coração sabe que é mentira Do lado dele você não tem sensações Mas se me veja sente frio na barriga Vamos apostar que isso não é amor Se olha nos meus olhos dá pra ver Fica com ele pra manter status E fica comigo porque eu dou prazer Por mim tudo bem, eu corro esse risco Na rua com ele e na cama comigo Eu aceito o seu amor proibido Na rua com ele e na cama comigo Por mim tudo bem, eu corro esse risco Na rua com ele e na cama comigo Eu aceito o seu amor proibido Na rua com ele e na cama comigo Ele é o seu estado, eu a razão, o seu libido Chama na porta, menino, referta no novo A sua boca tá falando amor pra ele Mas o seu coração sabe que é mentira Do lado dele você não tem sensações Mas se me veja sente frio na barriga Vamos apostar que isso não é amor Se olha nos meus olhos dá pra ver Fica com ele pra manter status E fica comigo porque eu dou prazer Por mim tudo bem, eu corro esse risco Na rua com ele e na cama comigo Eu aceito o seu amor proibido Na rua com ele e na cama comigo Por mim tudo bem, eu corro esse risco Na rua com ele e na cama comigo Eu aceito o seu amor proibido Na rua com ele e na cama comigo Ele é o seu estado, eu a razão, o seu libido Eu aceito o seu amor proibido Na rua com ele e na cama comigo Não, rasga pai, sem pena, cama, agulha, aumenta o som E puxa, entome, receba, referta no novo E só posta foto com ele E no estilo apaixonada Quando entrar no banheiro Me manda a fotinha safada Não case com ele Pra você não se arrepender Porque sou eu quem garante As suas doites de prazer Com ele é cinema, comigo é cama Me diz como é que cê ama Com ele é cinema, comigo é cama Me diz como é que cê ama Com ele é cinema, comigo é cama Me diz como é que cê ama Com ele é soltinha, comigo é malandra Me diz como é que cê ama E só posta foto com ele E no estilo apaixonada Quando entrar no banheiro Me manda a fotinha safada Não case com ele pra você não se arrepender Porque sou eu quem garante As suas doites de prazer Com ele é cinema, comigo é cama Me diz como é que cê ama Com ele é soltinha, comigo é malandra Me diz como é que cê ama Com ele é cinema, comigo é cama Me diz como é que cê ama Com ele é soltinha, comigo é malandra Me diz como é que cê ama Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Amor, me passa esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Amor, me passa esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Prometo te fazer feliz Prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz 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 Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Prometo te fazer feliz Prometo te fazer feliz Chama na bota, papai! Isso é balor da pesadinha, menina! Respeita o livro Chama na bota, papai! Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar forró beijando Isso é baró e papai! Repertando! Chama seu menino! Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar forró beijando Eu era morador do sertão Marca de calor na mão lá do interior Mas mora na cidade Procura melhoras Encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes Com a estrutura dessa Acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos a se encontrar E nasceu o amor E o matuto se apaixonou Pela menina da cidade Filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega Desistir, não vou E o matuto se apaixonou Pela menina da cidade Filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega Desistir, não vou Puxa o fora, Gaitê! Chama na bota, seu menino! Eu era morador do sertão Marca de calor na mão lá do interior Mas mora na cidade Procura melhoras Encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes Com a estrutura dessa Acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos a se encontrar E nasceu o amor E o matuto se apaixonou Pela menina da cidade Filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega Desistir, não vou E o matuto se apaixonou Pela menina da cidade Pela menina da cidade Filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega Desistir, não vou Eu sei que vão ser contra o nosso amor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Eu sei que vai ser contra o nosso amor Comente milionário Comente milionária no corpo de um pavelado E tu gostar do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito mas não fico apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã não meio Quando a saudade bater vou chamar pra fazer Do jeito que tu gosta Te boto de lado, empine nesse rabo Gostoso, gostosa, tu gosta Eu sei, tudo nessa vida um dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho o passar Meu bem, dinheiro era o problema Hoje tem salve e fumaça, só se rasga Quem sabe jogar Quando a saudade bater vou chamar pra fazer Do jeito que tu gosta Te boto de lado, empine nesse rabo Gostoso, gostosa, tu gosta Mente milionária no corpo de um pavelado E tu gostar do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito mas não fico apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã não meio Mente milionária no corpo de um pavelado E tu gostar do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito mas não fico apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã não vem Eu sei, tudo nessa vida um dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho o passar Meu bem, dinheiro era o problema Hoje tem salve e fumaça, só se rasga Quem sabe jogar Quando a saudade bater vou chamar pra fazer Do jeito que tu gosta Te boto de lado, empine nesse rabo Gostoso, gostosa, tu gosta Mente milionária no corpo de um pavelado E tu gostar do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito mas não fico apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã não meio Mente milionária no corpo de um pavelado E tu gostar do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito mas não fico apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã não vem Música Música Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que toda você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E se precisar eu vou estar aqui Pode ser um dia ruim ou uma noite fria Eu quero você pra sempre perto de mim Vem me amar 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 Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não posso mais ficar Vem me amar 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 Rebaixado, com meu porta-mado Escutando o forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta por cima e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na parra E a rapaz de vinho ficou mal intencionada Foi pro banheiro, do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela sumiu Tá roxeda, eu tô nem vendo E pode crer, você merece um prêmio E tá roxeda, eu tô nem vendo E pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo E vagabundo De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo E vagabundo Entrei na rua dela com meu carro rebaixado Com meu porta-mado Escutando o forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta por cima e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na parra E a rapaz de vinho ficou mal intencionada Foi pro banheiro, do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela sumiu Tá roxeda, eu tô nem vendo E pode crer, você merece um prêmio E tá roxeda, eu tô nem vendo E pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo E vagabundo De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo E vagabundo O coração que é vagabundo O coração que é vagabundo Olha aqui se liga galera O desmonteiro tá chegando Aluguei uma casa pra curtir esse ano Tô levando uma não Duas vingas brigadas Dois vai tola barraqueira É quatro dias de chibata A chassa é queiga Paredão loló Terminei com uma mulher Eu vou pra putaria só A chassa é queiga Paredão loló Terminei com uma mulher Eu vou pra putaria só A chassa é queiga Paredão loló Terminei com uma mulher Eu vou pra putaria só A pisadinha estourada do Brasil Puxa menino Respeita firma papai Respeita firma papai Olha aqui se liga galera O desmonteiro tá chegando Aluguei uma casa pra curtir esse ano Tô levando uma não Duas vingas brigadas Dois vai tola barraqueira É quatro dias de chibata A chassa é queiga Paredão loló Terminei com uma mulher Eu vou pra putaria só A chassa é queiga Paredão loló Terminei com uma mulher Eu vou pra putaria só A chassa é queiga Paredão loló Terminei com uma mulher Eu vou pra putaria só A chassa é queiga Paredão loló Terminei com uma mulher Eu vou pra putaria só Puxa Filipão E esses são os paróis da pisadinha papai Ô pisadinha bom Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão levanta a pó Meu forró eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão levanta a pó Meu forró eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Mas quando eu toco Esse meu forró Todo mundo dança Todo mundo arrocha o nó Vem pra cá Não fica aí parado Dança, miudinho Que meu chote é sumingado Quem já curtiu esse novo pancadão Fica na memória E não vai sair vazão Não sumi, guita, guita Declado, solta a voz Puxa seu menino Venha dançar com nós Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão levanta a pó Meu forró eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão levanta a pó Meu forró eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão levanta a pó Meu forró eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão levanta a pó Meu forró eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Mas quando eu toco esse meu forró Todo mundo dança, todo mundo arrocha o nó Vem pra cá Não fica aí parado Dança, miudinho Que meu chote é sumingado Quem já curtiu esse novo pancadão Fica na memória E não vai sair vazão Não sumi, guita, guita Declado, solta a voz Puxa seu menino Venha dançar com nós Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão levanta a pó Meu forró eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão levanta a pó Meu forró eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Música 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 Achou que eu ia sofrer e chorar Quando você me deixou Eu devo te dar parabéns Pois você acertou Mas toda chuva passa Todo vento se acalma E o meu coração sossegou Ô bebezinha, olha agora como é Que eu tô Eu tô bebendo com a mesa lotada de gata E você sofrendo chorando em casa Ligando dizendo que está arrependida Mas eu não te quero nem pra rapariga Bebendo com a mesa lotada de gata E você sofrendo chorando em casa Ligando dizendo que está arrependida Mas eu não te quero nem pra rapariga Você quase acabou com a minha vida Música Música E essa baróis da pinceladinha Bebezinha Achou que eu ia sofrer e chorar Quando você me deixou Eu devo te dar parabéns Pois você acertou Mas toda chuva passa Todo vento se acalma E o meu coração sossegou Ô bebezinha, olha agora como é Que eu tô Eu tô bebendo com a mesa lotada de gata E você sofrendo chorando em casa Ligando dizendo que está arrependida Mas eu não te quero nem pra rapariga Bebendo com a mesa lotada de gata E você sofrendo chorando em casa Ligando dizendo que está arrependida Mas eu não te quero nem pra rapariga Você quase acabou com a minha vida Música 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 A baquejada tá rolando Desce do cavalo pra curtir no paredão 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 Com a rutina de couro, com a caneca na mão O chapéu tá na cabeça e as meninas tomando o chão Desce do cavalo pra curtir no paredão 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 Chame papão Música 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 A baquejada tá rolando e os paredão tão tocando As menina tão descendo e os cabra tudo olhando Desce do cavalo pra curtir no paredão 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 Com a rutina de couro, com a caneca na mão O chapéu tá na cabeça e as meninas tomando o chão Desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo pra curtir no paredão Música Eu sou baqueiro sul da roça Tenho as mãos grossas por causa da enxada Por isso que o pai dela é contra Eu sou analfabeto e ela é formada Mas o amor ninguém explica Eu sou de família pobre e ela é de família rica Eu vou fazer o que manda meu coração Eu vou casar com ela, ele querendo ou não Eu vou levar ela se embora na garupa da minha cela Eu e o meu cavalo e ela Se o pai dela não aceita então fugir é o que me resta Eu e o meu cavalo e ela Eu vou levar ela se embora na garupa da minha cela Eu e o meu cavalo e ela Se o pai dela não aceita então fugir é o que me resta Eu e o meu cavalo e ela Eu sou baqueiro sul da roça Eu tenho as mãos grossas por causa da enxada Por isso que o pai dela é contra Eu sou analfabeto e ela é formada Mas o amor ninguém explica Eu sou de família pobre e ela é de família rica Eu vou fazer o que manda meu coração Eu vou casar com ela, ele querendo ou não Eu vou levar ela se embora na garupa da minha cela Eu e o meu cavalo e ela Se o pai dela não aceita então fugir é o que me resta Eu e o meu cavalo e ela Eu vou levar ela se embora na garupa da minha cela Eu e o meu cavalo e ela Se o pai dela não aceita então fugir é o que me resta Eu e o meu cavalo e ela Eu e o meu cavalo e ela Eu e o meu cavalo e ela se chama É no plural, hein? Sobe o pirulito, pai Chama no piseiro, bota, bota pra gerar Pra gaiteiro Chama no piseiro, bota, bota pra gerar A cunha, bota Alô, minha Bahia Chama, bebê Música Música Música